Misericórdia sombi, in eternum canto, misericórdia sombi, in eternum canto. Ilustríssima Senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Quando recebi Tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos, mas agora espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo, se a caridade, como diz São Paulo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É preciso, Mãe Ilustríssima, que Te alegres profundamente, porque, por Teus méritos, Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá a certeza de jamais me afastar do Seu temor. Na verdade, Ilustríssima Senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na Sua profundeza a bondade divina. Ela é semelhante a um mar sem fundo nem limites, que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequeno trabalho, que me convida e chama ao céu para ir me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei, e me promete o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Por conseguinte e ilustríssima Senhora, considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus. Isto aconteceria se chorasses como morto aquele que vai viver perante a face de Deus e que, com Sua intercessão, poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Esta separação não será longa. No céu nos tornaremos a ver. Lá, unidos ao autor da nossa salvação, seremos repletos das alegrias imortais, louvando-o com todas as forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma de nós aquilo que nós havíamos emprestado, assim, procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro e fora de perigo, e nos dar aqueles bens que desejamos dele receber. Disse tudo isto, ilustríssima Senhora, para ceder ao desejo que tenho de que Tu e toda a minha família considereis minha partida como um feliz benefício. Que a Tua bênção materna me acompanhe na travessia deste mar, até alcançar a margem onde estão todas as minhas esperanças. Escrevo isto, com alegria para dar-te a conhecer que nada me é bastante, para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que te devo, como um filho à sua mãe. Música Música